Eleições, eleições 2024, pesquisa para a Prefeitura de Araçoiaba da Serra aponta a vantagem do atual prefeito, o doutor Quevedo, na corrida eleitoral. Lembrando que ainda todos são pré-candidatos, hein? E nós vamos divulgar aqui os números desta última pesquisa para Araçoiaba da Serra. Pode colocar a tela, pode colocar a tela, encher a tela, inclusive, na estimulada onde são apresentados os nomes dos pré-candidatos. Vamos lá, doutor Quevedo aparece em primeiro com 78,9% das intenções de voto. Pré-candidato Cristiano Gasperini tem 7,5%. Dirlei, 6,5%. A pesquisa perguntou também se as pessoas sabem quem vão votar, não sabem, 5,4% na estimulada e não responderam 1,7%. Já na pergunta espontânea de intenção de voto, onde são colocados os nomes dos pré-candidatos, doutor Quevedo, atual prefeito, pré-candidato à reeleição, aparece em primeiro com 57,7% de intenções de voto. Cristiano Gasperini tem 3%, Dirlei, 1,3%. Não sabe em quem votar, 36,7%. E preferiram não responder a pergunta 1,3%. A pesquisa foi feita entre os dias 15 e 18 de junho de 2024. A margem de erro é de 4,9%, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Foram entrevistadas 620 pessoas de todos os setores do município, agrupados em seis regiões. Você está vendo as informações aí. A empresa contratada pelo jornal Araçoiaba da Serra, com o CNPJ que está registrado aí para você, é o Instituto Opinião, Assessoria e Pesquisa Amaral dos Santos, limitada. CNPJ 08204-684-1000, ao contrário, 55. O número de registro da pesquisa está bem embaixo aí, pode voltar lá, está no ar ainda, é isso aí, pode manter no ar. O número é esse de baixo aí, bem pequenininho aí. O número de registro da pesquisa é o SP 04633-2024. Pesquisa de intenção de voto para Araçoiaba da Serra.